Olá amigos orquidófilos, hoje eu vou mostrar pra você como que você pode ter sucesso com as suas catleias labiatras e pra você não perder e aprender, não saia daí! Muito bem meus amigos, vamos começar a falar então um pouquinho das catleias labiatras, as rainhas do nosso nordeste elas que vegetam em Alagoas, Ceará, Pernambuco, essa é uma região seca e quente onde elas adoram vegetar e tenho uma curiosidade sobre a sua história, porque durante muitos anos essas plantas ficaram desaparecidas isso mesmo, a história diz que no ano de 1818, William Wison, um coletor de plantas da época, encontrou uma labiata no nordeste brasileiro ele enviou essa planta para a Inglaterra junto com várias plantas que tinham sido recém descobertas essa planta foi parar na mão de William Catley, ele que ganhou o título de, inclusive as catleias, foi uma homenagem feita a William Catley e ele foi um dos caras que receberam essa labiata também desse coletor chamado William Wison ele, ao receber essa planta, teve uma floração na sua casa e despertou então interesse por mais uma viagem no Brasil para mais coletas e foi no ano, inclusive, que ela acabou sendo descrita pelo John Lidling, que foi no ano de 1821 quando eles foram para retomar essa aventura de ir até o habitat das catleias labiatas se depararam com um problema William Wison, que havia coletado essa planta aqui no Brasil, ele não deixou relatos do qual foi o habitat, a localidade da onde tinha sido encontrada a labiata a não ser um registro que dizia que essa planta tinha sido coletada no Rio de Janeiro e esse erro custou muito caro para os coletores da época ficando sem ter sinais dela e sendo apenas descoberta no ano de 1889 onde todos esses anos, sem saber do seu paradeiro, ela acabou ganhando o título de Orquídea Perdida e hoje, devido às coletas indevidas e o mercado negro de orquídeas a catleia labiata é considerada uma espécie em extinção em seu habitat natural se você gosta de catleias, meu amigo, a labiata é uma planta que não pode faltar na sua coleção por várias razões primeiro pela facilidade do seu cultivo e depois também porque ela se adapta muito fácil em muitas regiões do nosso país mas fique atento você que mora aí numa região mais fria porque as catleias labiatas, elas gostam de locais quentes por isso que elas são aí, de regiões como Ceará, Lagoas realmente regiões quentes do nosso Brasil então elas têm como preferência o seu ambiente ser quente e mais seco o que também faz com que você tenha que entender que essa necessidade de secura também parte para o seu substrato é uma planta que gosta de receber água mas não gosta de ficar com o seu substrato muito tempo molhado então lembre-se que ela é a rainha do Nordeste, ela não é a rainha da Lagoa Azul então para você cultivar a catleia labiata é muito, muito simples basta que você entregue para ela uma iluminação se você tiver aí uma varanda, coloque ela mais para o lado de fora da varanda podendo receber sol até umas 11 da manhã, sol realmente direto, sendo adaptada a sua forma de cultivar e se você já tiver um espaço como o meu aí, onde você tem uma tela assombreamento amigo, lugarzinho mais no alto para ela, porque ela gosta de receber essa iluminação recomendo uma tela assombreamento de 50% ou de 70% se for uma localidade ou se o seu orquidário receber sol o dia todo uma outra vantagem de você possuir uma coleção de labiatas é que além de elas terem uma floração incrível de cores como você está vendo aqui ela tem um perfume incrível é uma pena mesmo que o perfume dela não possa se transpassar por esse celular e que você pudesse ter então o perfume que nós estamos sentindo aqui ao gravar fazer a gravação aqui com essas labiatas mais uma situação legal de você cultivar as labiatas a durabilidade das suas flores que podem chegar até 20, 25 dias em plena forma elas duram bastante mesmo desde claro que elas não recebam água de chuva ou da sua rega então se a planta estiver com flores eu recomendo que você faça como eu retire essa planta do local de cultivo trazendo ela para estar dentro do seu espaço para que você possa curtir a floração então se você for fazer rega ter cuidado, molhar só o substrato e sempre dê preferência para substratos mais secos você pode cultivar elas em vasos plásticos como você está vendo aqui mas aqui dentro tem substrato seco pinos, pouquíssimo, pouquíssimo esfagno muito dreno, porque aqui as minhas plantas não tem aquela cobertura de lona translúcida, de plástico translúcido não recebe água da chuva então até cultivo ela em plástico você também pode usar, por exemplo, o cultivo de pedra no vaso plástico com esfagno vai muito bem, muitos amigos fazem a utilização desse tipo de substrato e tem muito, muito sucesso com as labiatas e uma das características bem bacanas ainda para deixar esse vídeo mais legal para você para te animar a adquirir aí uma catleia labiata eu quero dizer para vocês que a catleia labiata ela pode florescer até três vezes no seu espaço é exatamente isso, você não ouviu errado aqui no meu espaço, na minha região eu consigo duas florações não com toda essa exuberância porque a época de floração das catleias labiatas parte do final de fevereiro para março, abril, se estendendo a maio mas elas podem florescer novamente o pico da sua floração é nessa época aí de março para frente e ela pode florescer a dezembro ela pode florescer comecinho de janeiro então é uma planta que pode vir a florescer duas, três vezes no seu cultivo desde que essa planta realmente esteja completamente aclimatizada a esse ambiente que tem que ter, como falei, calor tem que receber água você deve molhar as suas orquídeas as suas labiatas mas elas devem secar rápido lembre-se disso elas gostam de água e bastante mas desde que seque rápido o seu substrato então nunca permita que você deixe as raízes das suas labiatas encharcadas porque se tem algo que ela não vai gostar é exatamente disso já na questão adubação eu tenho a minha tabela de adubação na qual já faço uso há muitos anos eu venho falar também de adubos em breve para vocês na escola de orquidófilos acompanhe a série que a gente está fazendo aí desde o início dos cultivos até a rega como você vai fazer as adubações e eu lógico vou falar desse polêmico assunto que é adubação para tomar umas porradas mas eu novamente venho trazer para você porque se eu estou tendo todo esse sucesso aqui eu venho só dividir aquilo que eu faço não é ensinar aquilo que aquelas outras pessoas que já tem sucesso faz a verdade e a intenção de tudo isso é para que você que está começando tenha uma noção um parâmetro por onde começar para ter todo esse sucesso mas logo de cara já vou dizer para você se você quiser fazer uma correlação de toda essa floração que você está vendo nesse vídeo com adubos eu quero dizer para você que você está completamente enganado tá certo? porque isso aqui a adubação ela é a suplementação da sua planta ela é a nutrição da sua planta mas ela não vai corrigir os erros que você vai cometer no seu cultivo e a gente vai falar sobre isso assim como o nosso amigo Roberto Martins já falou nas aulas que ele vem fazendo sobre microorquide aqui e eu vou enfatizar em vídeos posteriores a esse então não faça a correlação de que isso aqui tem a ver com uma adubação ele tem a ver com o todo ele tem a ver com o ambiente ele tem a ver com a rega correta ele tem a ver com a iluminação correta ele tem a ver com o substrato e o tipo de vaso correto e lógico a nutrição que eu entrego para as minhas plantas então é um conjunto que forma com que eu tenha esse mar que você está vendo aqui de perfume e cores temos a Catlea labiata tipo essa aqui é uma tipo ori é realmente incrível essa planta tem a semialba calimã temos as famosas cerulhas é, tem umas que a gente tem que se esconder de trás para ver mais uma cerulha essa daqui é a cerulha azulão planta que eu ganhei do meu bom amigo João Batista do Ferti Plus aí tem umas albas bem especial também como essa aqui alba Angerer é uma planta que eu ganhei do meu amigo Paulo Pasqualim ó velhinho obrigado hein que tal a famosíssima Rubra Schuller que tem mais uma maravilha para mostrar para vocês essa planta está com 23 flores é, animalesca proporcional ao meu tamanho mais uma semialba vale muito a pena cultivar labiata meu parceiro essa daqui já é a Catlea labiata ops, não é labiata essa daqui é uma folidota imbricata que maravilha a floração aqui está terrível gente aproveitar que nós estamos falando de algumas outras plantas acabei de apresentar para você ali a folidota imbricata vou mostrar para vocês também a minha Macadrênia multiflora está aqui ó olha que belíssima planta Macadrênia multiflora e olha que vai ficar labiata de fora desse vídeo ainda porque já está passando a floração essa aqui reabriu por último aqui nesse pseudobubo já foi e nesse pseudobubo de cima a floração dela também já está se encerrando mas labiata aqui meu amigo olha, não está brincadeira não muito bem pessoal nós vamos encerrando esse vídeo de labiatas e eu vou mostrando aqui para vocês para encerrar essa catleia forbesi larissa planta que eu ganhei uma delas João Batista uma eu comprei com a Márcia Manimoto na verdade as duas vieram da Márcia do orquidário colibri e vou encerrar com essas duas belezas aqui no desejo de que esse vídeo da catleia labiata tenha ajudado você a entender um pouquinho que elas gostam de local seco gostam de substrato mais seco um substrato seco você vai poder fazer as regras dia sim dia não ou a cada dois dias elas vão se dar muito bem e não esquece cara iluminação para as tuas labiatas porque elas exigem isso lembre-se elas vêm do nordeste do Brasil região seca e quente então forneça isso para as suas catleias labiatas e você terá grandes florações e queria também para encerrar dizer para você que valorize cada florzinha porque um dia aquelas plantas que vocês viram também floresceram com uma florzinha só para sermos um bom colecionador de orquídeas temos que aprender a ter paciência essa é a palavra-chave paciência e disciplina são as duas coisas que farão com que você alcance os resultados que você viu nesse vídeo e é o que eu desejo para você tá certo? Deus abençoe a sua vida a gente se vê por aqui até o próximo vídeo tchau 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 tchau